Oi gente, vários vídeos que eu tô assistindo, o povo só tá falando do Florata, o Florata fixa bem, ele é cheiroso. Hoje em todo lugar que você vai, ou amiga que eu conheço, tem o Florata, esse mesmo Florata, né? Que é o que mais tá sendo utilizado. Mas, eu também uso esse aqui, ó. Não sei se você já usou esse, daí não dei. Dá, daí não dei. Gente, o cheiro dos dois é muito parecido, muito parecido. E esse da Rinaldei também fixa bem. Você pode passar ele assim, de manhã, trabalhar o dia inteiro com ele, que ele vai fixar bastante na sua roupa. Ó, o cheiro dos dois é quase igual, e os dois fixa igual, né? E o valor dos dois também é parecido. Por isso que eu tô falando assim, esse aqui da Rinaldei também. Nossa, ele é muito cheiroso, recomendo pra vocês, gente. Eu sou sincera, recomendo a verdade, sabe? Sobre o perfume. Eu não tô ganhando nada com isso, né? Por isso que eu tô sendo sincera, tô falando. Esses dois são cheirosos, e eles são quase o mesmo cheiro, a mesma fixação que tem um, tem o outro. Né? Então, eu recomendo os dois. Esse, e tem vários que eu vou estar mostrando, mas esses dois aqui, eles têm o cheiro quase igual. E fixa bem. Se vocês acharem esse aqui pra comprar, ó, esse aqui eu comprei no Mercado Livre. Né? Porque eu não tava achando ninguém que vende ele não dê aqui próximo de casa, né? Aí eu senti o cheiro dele numa amiga minha, ó. Perguntei pra uma amiga minha, que cheiro que é? Ela falou, não, é o meu fundo da Rinaldei que eu uso, que não sei o que, que eu comprei numa mulher faz tempo. Aí eu comprei ele. Nossa, ele é muito bom. Recomendo esse. E esses dois têm o mesmo, quase o mesmo cheiro. Se vocês conhecem alguém que vende no D, vocês pedem pra sentir a fragrância desse aqui, pra vocês verem como é bom. Vocês vão gostar, viu? Então, vamos lá.